Olá, Campinas comemorou o aniversário do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão. Duas reportagens trazem mais detalhes sobre o Plano Municipal de Educação. Vereador critica fechamento de centro de referência. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Vereadores apresentam mais de 50 emendas ao projeto do Plano Municipal de Educação, mas apenas uma é aprovada. Durante a votação do Plano Municipal de Educação aprovado em duas reuniões extraordinárias, vários parlamentares falaram sobre a rejeição das emendas apresentadas. Logo no início da reunião, a Comissão de Constituição e Legalidade analisou a proposta e as emendas na sala anexa ao plenário. Depois de quase uma hora, o relator da matéria, vereador Zé Carlos, falou do posicionamento dos parlamentares. A comissão exara parecer favorável ao projeto e favorável à emenda 244 do líder do governo, folha 244 do líder do governo de correção do texto e rejeitam as emendas. Rejeita as emendas de folhas 245 a 254 e também rejeita as emendas 255 a 261 e também rejeita as emendas de folhas 262 a 298. A comissão reunida exara o parecer por maioria absoluta com o voto contrário do vereador Pedro Tourinho. O vereador Pedro Tourinho do PT protestou contra a rejeição de emendas de sua autoria. A proposta de construção a partir de conferências é uma proposta que busca oxigenar o processo de construção de política pública. É isso que tem que ficar claro para todo mundo, para que as pessoas entendam o cerne da nossa defesa. O cerne da nossa defesa é a garantia de que nós vamos defender a oxigenação das políticas públicas. E aí é nesse sentido que a gente apresentou uma série de emendas e boa parte delas acaba de ser rejeitada na comissão de constituição de legalidade nesse momento. O vereador Paulo Búfalo do PSOL também protestou contra a rejeição de suas emendas. As nossas emendas devolvem isso. Nós teremos uma votação aqui hoje. Podem não confiar no que esse vereador está dizendo. Podem não confiar. Mas depois perguntem aos seus chefes lá das entidades, da direção, perguntem aos membros da Secretaria de Educação que estão aqui, nesse bloco aqui na frente. Por que que no plano municipal não tem qualquer dispositivo que diga trabalho igual, condições e salário iguais? A emenda parlamentar é um instrumento que os vereadores possuem para influir e participar da elaboração de projetos que tramitam na Câmara. O plano municipal de educação recebeu 58 emendas, mas apenas a de autoria do vereador André von Zubem, que fala da participação das organizações no fórum permanente para o monitoramento de todas as etapas do plano, é que foi aprovada. A matéria segue agora para a sanção do prefeito Jonas Donizete. O líder de governo defendeu a matéria enviada pela prefeitura, dizendo que houve muita discussão antes de se chegar à formatação da proposta enviada à casa. Quando o plano iniciou o debate, foi iniciado com 20 metas, que são as metas, professor Alberto, previstos no plano nacional. E o debate foi tão rico aqui em Campinas, que foi acrescido mais duas metas. Então, hoje, o nosso plano, ele vai além, inclusive, do plano nacional. Nós temos 22 metas. Quando o debate começou na prefeitura, nos fóruns, nos espaços democráticos, nós tínhamos 200 estratégias. Vejam bem, 200 estratégias para atingirmos as 22 metas. Ao final do debate, esse plano que aqui está, ele contempla 267 metas. Então, não é verdade afirmar que não foi respeitado o debate. O vereador Gustavo Peta reconheceu a importância do projeto, apesar de ter seis emendas rejeitadas. Acho que o plano, apesar de não ser o plano ideal, apesar de não ter vindo para cá alguns pontos que eu considero que deveriam ser retomados aqui, por isso também apresentei emendas ao projeto, considero que tem pontos que precisam ser levantados. O vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, autor de cinco emendas rejeitadas, falou que a discussão de alguns pontos ficará para um outro momento. Peguei esse conjunto de emendas, estudei detalhadamente à noite em casa e tirei e apresentei de manhã um conjunto de emendas, tentando incorporar algumas coisas que, na minha opinião, também avançavam no aprimoramento do plano. E aí eu quero fazer referência ao Paulo e ao Cláudio, dois educadores que conversaram comigo. Na Comissão de Educação, essas emendas foram rejeitadas com o compromisso de que aqueles aspectos que diziam as questões internas da rede municipal, seriam objeto de discussão posterior. Vereadores enfatizam a importância das naves-mães durante a votação do Plano Municipal de Educação. Durante a discussão do projeto que aprovou o Plano Municipal de Educação na Câmara de Campinas nesta terça-feira, vários parlamentares fizeram questão de falar do papel desempenhado pelas naves-mães que prestam serviços na educação infantil da cidade. São creches cogeridas por instituições assistenciais. O vice-líder de governo na Câmara salientou que houve a discussão para que essa cogestão fosse encerrada. Ele afirmou que pediria a lista nominal de votação. No final da votação, eu vou pedir a leitura dos que votaram contra. Então, eu não quero ter surpresa, mas quem votar vai ser carimbado quanto emprego de vocês. O vereador Jairson Carnário fez questão de enfatizar que a ideia da educação infantil exclusivamente pública iria gerar o desemprego na cidade. O que queriam aprovar aqui? Primeiro, na meta 1, olha só, ampliar a oferta de educação infantil em creches em rede pública municipal direta. Isso aí reforça as suas palavras que acabaria com o emprego de muita gente estaria lá. Na estratégia 1.8, olha só, expandir a rede pública de educação infantil direta de forma a atender toda a demanda e interromper novos convênios com entidades até o final do primeiro ano de vigência. Mais uma vez, reforça a perca do emprego de tantas pessoas que têm contribuído com a questão da educação na cidade de Campinas. O vereador do PSDB, Gilberto Vermelho, disse que a votação do plano com o texto enviado pelo Executivo é garantir o emprego de quem atua nas Naves Mães. Nós vamos garantir que cada um de vocês tenha a garantia dos seus empregos, do seu trabalho. O vereador professor Alberto também falou da importância das Naves Mães para a cidade. Eu faço um desafio para esses vereadores que são contra a Nave Mães para ir visitar uma Nave Mãe, para ver como é que funciona a Nave Mãe. Nós não podemos excluir essas pessoas porque elas estão ajudando na construção educacional da nossa cidade de Campinas. O plano municipal de educação abrange todo o sistema educacional que inclui as escolas públicas e privadas e vai desde a creche até a pós-graduação. O plano nacional de educação sancionado em 25 de junho de 2014 determina que estados e municípios elaborem os seus planos em até um ano. O vereador Arthur Orce, do PSDB, que discordou de alguns pontos do plano, lembrou que Campinas poderia perder verbas caso o projeto não fosse votado. Essa casa, ela não tem outra saída a não ser votar a favor do plano. Isso decorre de um sentido muito lógico. O plano nacional de educação estabeleceu até o dia 24 de junho que todas as câmaras municipais, todos os municípios, sancionem a sua lei. Caso contrário, pode ser submetido a determinadas sanções, inclusive ao congelamento de verbas destinadas para a área. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, lembrou que a matéria foi amplamente discutida e citou as Naves Mães. Como é que na meta 1.8 diz, precisa ser atendido toda a demanda. Agora, como é que você vai atender toda a demanda? Extinguindo todas as Naves Mães conveniadas, 13 mil crianças desassistidas, não há como. Essa meta 1.8 cai por terra. O vereador Pedro Tourinho, do PT, um dos parlamentares que votou contra o plano municipal de educação, justificou sua posição. O nosso voto contrário, então, é porque a gente entende que esse plano ficou absolutamente aquém daquilo que foi o debate público que foi aqui mencionado por alguns vereadores. Ele representa efetivamente aquilo que o governo entende. É lógico que isso não quer dizer que não tem a gente que concorde e que a gente não concorde com parte do plano. Mas a gente acha que esse plano tinha que ser a cara e a expressão, não só do governo, mas de todos os setores que construíram. O vereador Pedro Tourinho critica o fechamento do CRAS da Vila Esperança. O vereador Pedro Tourinho foi à tribuna da sessão para criticar o fechamento do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, que fica dentro do Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL da Vila Esperança, que foi inaugurado recentemente. E esse CRAS, funcionando, atendendo a população, foi um instrumento importante para que as pessoas pudessem chegar mais próximas do que é o arcabouço das políticas de assistência social hoje oferecidas pelo município, pela União, e que são instrumentos fundamentais para a transformação da vida de milhões de pessoas, para a melhoria da qualidade de vida da nossa juventude, das famílias, especialmente aquelas famílias que são mais desprovidas, que estão aí, os trabalhadores, lutando para conseguir um sustento digno num mundo tão injusto feito nosso. Porém, infelizmente, chega o meu conhecimento na semana passada, que, sem aviso prévio à comunidade, sem qualquer justificativa ou explicação, um belo dia, me aparece o CRAS fechado com uma orientação de que as pessoas deveriam ir ao Botafogo. De acordo com o vereador, o bairro Botafogo fica a cerca de 10 quilômetros distante dos moradores que eram atendidos pelo CRAS da Vila Esperança, o que dificulta o acesso da maioria das pessoas que frequentam o espaço. Ainda segundo o Tourinho, o telefone que foi deixado para mais informações na porta do centro era da própria unidade fechada. E aí ficou até curioso que tinha um telefone de contato para ligar. O curioso era que o telefone era o próprio telefone do CRAS. Você liga no telefone e toca exatamente lá onde já não tem mais nenhum funcionário, não tem mais ninguém para atender lá, pessoal. E não tem ali, não foi feito, antes de mais nada, um diálogo com as pessoas sobre por que esse equipamento pararia de funcionar, seja temporariamente, seja em caráter permanente. Eu não sei, ninguém lá sabe quando é que esse equipamento vai voltar a funcionar, pessoal. Finalizando sua fala na tribuna, o vereador disse que já protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura Municipal sobre o caso. E, no entanto, o que a gente viu, então, foi um imenso desrespeito. Eu quero dizer aqui que eu protocolei requerimentos na sessão passada que tratam justamente de questionar e entender o porquê desse centro de referência em assistência social ter sido fechado. Eu espero que a gente possa, já antes de chegar à resposta aqui, ter esse centro de referência aberto novamente, porque aquela comunidade, aquelas comunidades que tinham sido beneficiadas por esse equipamento são comunidades que têm uma alta taxa de utilização das políticas sociais. O vereador representa a Câmara nas comemorações do aniversário do Acordo de Amizade entre Brasil e Japão. Os 120 anos de relação diplomática entre Brasil e Japão foram comemorados em todo o país. Em Campinas, como todos os anos, diversos festejos lembraram a importância que a imigração japonesa teve na formação do Brasil. Entre os eventos, duas partidas amistosas no vôlei feminino entre Brasil e Japão lotaram o Ginásio do Taquarau no último final de semana. As meninas, comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, venceram as visitantes tanto no sábado como na manhã do domingo. Saque brasileiro dentro, direto! Presente nas festividades realizadas pelas comunidades japonesas, espalhadas pela cidade, o vereador Luiz Diabico representou a Câmara de Campinas. Membro de entidades representativas de colônias japoneses, e a Bico falou sobre o assunto na tribuna da reunião ordinária da última segunda-feira. Nessa data, todo ano, está no calendário municipal a obrigação de nós realizarmos essa festividade em comemoração à imigração japonesa. É uma lei que esta Câmara Municipal ajudou a aprovar. Essa Câmara tem participação nessas festividades. E eu sempre digo que é uma forma, vereador, muito singela, mas muito bacana, de nós demonstrarmos de uma forma única, todas as comunidades aqui da região, demonstrar um agradecimento, vereador Alberto, professor Alberto, desta longa amizade que o povo japonês tem com o povo brasileiro. A imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a chegada do navio Kasato Maru em Santos, no dia 18 de junho de 1908. Mas o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países foi assinado alguns anos antes, 5 de novembro de 1895, em Paris. Sancionada a lei que altera o nome do Conselho de Segurança de Campinas. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, vereador Tico Costa, falou sobre o trabalho do Conselho. Foi sancionada a lei 15.025, que altera dispositivos da lei 11.320 de 2002. A principal alteração é no artigo 1º sobre o nome do Conselho. O vereador Tico Costa, presidente da Comissão de Segurança da Câmara, comentou sobre a nova denominação. Bom, primeiro dizer da importância do Conselho para a cidade de Campinas. É um conselho que tem as suas reuniões ordinárias e que trata dos assuntos relativos à segurança na cidade e que tem sido um parceiro aqui da Comissão de Segurança. E eles nos solicitaram esse projeto de lei para alterar, simplificando o nome do Conselho, que antes tinha um nome muito extenso, Conselho Integrado de Segurança Pública e Defesa da Vida em Campinas. E, feita essa solicitação através de ofício, a gente protocolou esse projeto, transformando, então, o Conselho em Conselho Municipal de Segurança Pública, dando essa simplicidade para o nome, mas que ajuda aí nas apresentações deles e simplifica toda essa situação. A Secretaria de Saúde de Campinas prorrogou a vacinação contra a gripe até o dia 26 de junho e ampliou ainda mais os grupos de vacinação. Além dos grupos já anunciados, motoristas e cobradores de ônibus, policiais federais e funcionários do ensino infantil das redes pública e privada também podem tomar a vacina nos 64 centros de saúde da cidade. Todas as categorias devem apresentar documento comprobatório. Procure a unidade mais próxima da sua casa. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto